Você aí de casa, por exemplo, acaba de almoçar, minutos depois começa a sentir fome, ao longo do dia sempre sente aquela necessidade de beliscar alguma coisa, tipo, ai, queria comer alguma coisa, eu não sei o que que é, isso eu acho que não é normal não, será? Tá? A fome constante é um problema que pode estar ligado a diversos fatores, má alimentação, estresse, ansiedade, e ansiedade eu acho que é uma coisa que eu tenho, hein, quando eu tô ansiosa, eu preciso comer uma coisinha, você é assim também? Pra entender melhor o que que isso significa e o que deve ser feito, pra gente não sentir faminto o tempo todo, ia ficando pelota, né gente, a gente vai ficando pelota, porque a gente não vai comer um alface, vai? Ai, difícil, eu vou começar agora com ela, a minha querida Nutri, Juliana Hebran, seja bem-vinda, meu amor! Boa tarde, Abi, muito obrigada, mais um prazer, uma alegria participar do seu programa, sempre com assuntos interessantíssimos. Prazer é meu, Ju, essa coisa, né, que a gente fala fome constante, eu quero comer alguma coisa, beliscar, é falta de algo ou é excesso de algo? É, na verdade, a gente tem que separar a fome fisiológica, que é a fome, aquela fome, né, Bi, que até ronca a barriga, né, que você tá com fome, da fome emocional, né, da raiva, do estresse, da alegria, da tristeza, porque daí os pacientes me falam, quando eu estou alegre, eu tenho vontade de comer um doce, quando eu estou triste, eu tenho vontade de comer um chocolate, né, daí são as vontades que vão aparecendo de acordo com o nosso espírito, né, com o nosso emocional, com o dia, se tá mais com raiva, se tá mais estressado, aí tem que separar essas formas. E como que a gente separa isso, Ju? Porque, gente, é difícil, vamos ser sinceros, né, ainda mais na situação que a gente tá vivendo, que a gente fica nessa incerteza de como que vai ser o dia seguinte, de como, né, as notícias que a gente vê todos os dias, que às vezes a gente precisa até dar uma parada pra gente não ficar muito doido, mas é difícil, porque a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, né, a gente fica em casa, muita gente em casa, e vai fazer um docinho, vai fazer... Como é que a gente consegue ter esse equilíbrio? É, realmente, a Bia, agora, se já era um problema, agora, na pandemia, com as pessoas mais em casa, né, com mais tempo em casa, com mais comida de fácil acesso, ficou ainda mais difícil. Então, aqui, eu trouxe algumas dicas e algumas estratégias pra gente driblar essa fome constante, porque não é normal ter fome o dia todo. Pode ser vontade de comer algum alimento, ai, vontade de comer um doce, vontade de comer uma coisa diferente, isso é vontade. Eu sempre falo pros pacientes, ó, pensa, se for fome, uma alface, como você falou, um prato de brócolis, um tomate, qualquer coisa. A fome não é seletiva, fome não escolhe alimento, então isso já é uma coisa pra todo mundo pensar. Quando é vontade, aí você já vai torcer, assim, o nariz, vai falar que não quer, né, vai fazer escolhas. Então, aqui, eu trouxe algumas estratégias e alguns erros também que os pacientes podem estar cometendo durante o dia, que acarreta essa fome maior ou não, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Começando primeiro, Abir, o excesso de carboidratos refinados. Quando a gente tem um consumo maior, por exemplo, de pães, doces, sobremesas, né, mesmo assim, bolos com farinhas de alto índice glicêmico, elas fazem um desajuste na insulina e na glicemia, que são hormônios que vão controlar ou aumentar a nossa fome. Então, esses alimentos, eles provocam mais fome durante o dia, então é bom evitá-los. Quanto mais eu comer, mais eu vou querer. Isso, exatamente, porque eles fazem esse desajuste na nossa produção hormonal. Entendi. Então, lógico, a gente fica esperta. O que mais, Ju? Aí, a falta de gordura, às vezes pode estar pecando na falta de comer alimentos, que tem uma fonte de gorduras boas, que vai promover maior saciedade durante o dia. Então, no caso agora, é época do abacate, um alimento riquíssimo, que tem beta-cistosterol, que é uma substância que controla o cortisol, riquíssimo em vitamina E, que é antioxidante, os azeites são maravilhosos, que colocar numa saladinha, que vai estar agregando uma gordura. A gordura, Bi, ela lentifica o processo da digestão e aí ela promove uma maior saciedade durante o dia todo. Então, assim, almoço, colocar um fiozinho de azeite ali, extra virgem, na salada, que vai dar uma saciedade maior. As castanhas também, nozes, pode usar amendoim, que tem um preço até melhor. Podem ser incluídos alguns lanchinhos durante o dia para controlar aquela fome voraz. E o queridinho aqui, que até acabou a Páscoa, né? Mas eu falo, é comer chocolate o ano inteiro, um chocolate bom, que tem o maior teor de cacau. Esse cacau aqui tem uma gordurinha boa, que vai até controlar o nosso estresse, a nossa ansiedade, porque tem telbromina, é uma substância poderosíssima para o nosso corpo. Então, comer um quadradinho todo dia é muito gostoso e ainda bem-vindo para a nossa saúde. E quando a gente sabe escolher o chocolate, a gente consegue ficar satisfeito, né, Ju? Com esse pedacinho, né? Exatamente, o chocolate ainda vai auxiliar no nosso sistema imunológico, porque ele favorece o crescimento de bactérias boas intestinais. Mas não é o chocolate ao leite, cheio de gordura, açúcar e leite mesmo, né? Mas sim o chocolate mais amargo. Quanto mais amargo o paciente conseguir comer, mais cacau, que é esse nutriente bom para a nossa saúde, né? Para os pacientes que têm problema de hipertensão, ele ajuda, né? Sensacional o chocolatinho. Então, às vezes, é falta de incluir algum alimento que tem gordura durante o dia, porque essa gordurinha boa vai promover maior saciedade. Boa, gostei. Quer mais, Ju? Outra também, Abby, é a falta de frutas e verduras. Por quê? Isso aqui os pacientes esquecem muito. Às vezes, por falta de preguiça de lavar uma folha. Às vezes, porque não tem hábito de comer uma fruta durante o dia. As frutas são riquíssimas em vitaminas e minerais e, principalmente, fibras. As fibras, elas, juntamente com a água no nosso organismo, vão gerar uma plenitude gástrica maior. Então, parece que o seu estômago fica um pouquinho mais recheado de alimentos, né? Boa. Fora que elas ajudam na função intestinal, ajudam a controlar a glicemia, né? São pouco calóricas. Então, quem está com muita fome pode caprichar, fazer uma saladona bem caprichada, né? Para ter volume, para dar uma enganada no cérebro. No cérebro. Eu falo, brinca com as cores dos alimentos, com as texturas, porque isso aí também vai tudo mandar mensagem para o nosso cérebro, promovendo maior saciedade, né? Tem pacientes que são visuais, que querem volume. E quer ver um negócio bonito, né? É, exatamente. Exatamente, porque a gente é visual, né, Bito? O que é bonito, atrai o nosso olhar, né? Então, isso também é uma coisa para as pessoas e os pacientes, eu digo, darem mais atenção para as verduras e as frutas, porque acabam sendo ainda muito esquecidas. E, infelizmente, o Brasil é tão rico na variedade de frutas e verduras. E, mesmo assim, as regionais que estão próximas da gente, né? Que agora não está podendo sair muito, mas os mercados, né? Alguns que estão abertos, dá prioridade para os alimentos da estação, que isso vai fornecer muitas vitaminas e minerais para o nosso organismo. E economia também na nossa conta, né? É, exatamente. Porque se é da estação, ele vai estar mais em conta. Jóia. Boa. Aqui, Abi, também, ó, é sobre o café da manhã. Porque, às vezes, os pacientes levantam, né? E falam assim, não vou comer nada hoje o dia inteiro porque eu preciso emagrecer, ou porque eu estou comendo muito. Só que acabam pecando, porque, assim, pular o café da manhã, você vai gerar uma fome maior na refeição seguinte, que vai ser o almoço, né? Então, o problema do jejum é ser uma cilada para alguns pacientes. Daí, você quer recuperar aquela janela que você ficou sem comer toda na próxima refeição. Então, o ideal é fazer um café da manhã equilibrado, saudável, com todos os grupos de alimentos, né? É incluir um suco verde de manhã, por exemplo, é uma estratégia legal, junto com uma sementinha de chia, linhaça, que vai promover uma maior saciedade. Tem muitos pacientes que realmente não gostam de comer os vegetais, então pode bater as verdurinhas, as folhinhas verdes no suco, comer as frutas com casca, porque daí na casca estão presentes as fibras, que vão ter todas essas funções benéficas que eu falei. E na hora de fazer o suco, Ju, a gente coa? Não, né? Não, de preferência não coar, né? Quem for muito sensível a, geralmente, essas fibrinhas, pode usar uma peneira mais grossa, mas o ideal é não coar. E também, uma coisa muito importante, a Bi, é incluir uma proteína de alto valor biológico, porque elas são comprovadas cientificamente que elas promovem maior saciedade durante o dia todo. Por isso essa moda de comer o ovo pela manhã. Moda que não é moda, né? Que é um estudo já comprovado cientificamente, que a gente consumir a proteína de alto valor biológico no café da manhã irá promover mais saciedade durante o dia inteiro. E fora que é uma delícia comer um ovinho mexido, um ovinho cozido, né? Pega lá uma frigideirinha antiaderente, faz um ovinho fritinho, fritinho, eu falo sem um óleo ali, né? E come, façam o teste, porque vocês vão sentir menos fome lá no período da tarde e pra noite, que é onde a fome mais aperta mesmo. Aperta, porque eu sei, porque às vezes quando eu acabo deixando muito tempo pra ficar sem comer, eu chego em casa, daí você quer comer o que tem, né? É, porque isso aí, a Bi, o que acontece? É um ajuste hormonal. Cada vez mais que a gente fica sem comer, a grelina vai aumentando, que é esse hormônio que vai aumentando a fome. E o cortisol também, porque daí durante o dia a gente já tá mais estressado, mais ansioso, aconteceram outros fatos que vão contribuir pra esse aumento do cortisol. Que a gente vai dar de motivo, né, Ju? É, exatamente. E daí já junta tudo. Já foi um dia que foi mais estressante, já foi mais cansativo, às vezes tá meio triste, né? E tá com muita fome, não vai querer uma saladinha, uma fruta, vai querer uns carboidratos que daí são mais palatáveis, né? Mais gostosos, né? Mas nem sempre é o alimento mais saudável que vai fazer melhor pra nossa saúde. Com certeza. O que mais, Ju? E a falta de proteínas também durante esse dia todo, né? Fracionar as proteínas, né? Hoje em dia a gente tem muitos, eu tenho muitos pacientes que não consomem proteínas animais, né? Que dá pra substituir, que nem eu trouxe aqui, por proteínas vegetais. Os feijões, a lentilha, o grão de bico, tem algumas bebidas vegetais que são enriquecidas com proteínas, né? Ou mesmo quem come as proteínas animais é muito bem-vinda. Incluir carne, frango, peixe, ovos e dividir, fracionar ao longo do dia. Em todas as refeições você tem um pouquinho de proteína. Isso aí também vai controlar a fome porque a proteína, ela demora mais tempo pra fazer a digestão. E aí você vai se sentir mais saciada, né? E eu falo também, Abi, quando não é fome fisiológica, a gente fica bem. E eu falo, pode aparecer a vontade de comer um alimento diferente, mas você não vai ter aquela fome toda hora e uma fome incontrolável, né? Então essas dicas, se forem bem feitas, elas têm um impacto super positivo pra nossa saúde e lembrar muito de beber bastante água. Porque todas essas funções benéficas que eu falei, elas serão potencializadas num organismo bem hidratado, né? Que às vezes também, estando mais tempo em casa, esquece de beber água. Exato. Então um cálculo facinho lá, porque às vezes também é sempre uma pergunta, ah, doutora, quanto que eu bebo de água, né? É só calcular 35 ml por quilo de peso, vai saber a quantidade certinha, coloca numa jarra, numa garrafinha e fraciona essa água durante o dia inteiro. Até mesmo que quando os pacientes estão com fome, bebendo um copo de água já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Então vocês entenderam essas dicas todas, né, gente? E depois que a gente começa a seguir essas dicas, a gente tem disciplina e aí vai, vai tranquilo, né, Ju? Exatamente. A Bia. Adorei. Adorei suas dicas, como sempre, muito didática pra gente aqui. Você de casa, aproveita, segue essa Nutri maravilhosa, porque ela dá dica de receitas, gente, com tudo isso que ela falou aqui. Então, dicas bonitas, tá? Que você vai olhar e falar, quero comer esse negócio aí. Então aproveita, segue a Nutri, arroba Juliana Ebran, tudo junto, com M no final. E o telefone é o 1299-221-1408. Ju, um beijo no seu coração. Beijo pra mamãe também, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada.